oi rapaziada bom dia tudo bom galera é o seguinte não tem coisa mais satisfatória que você ter um trabalho e e é isso mesmo você tem um trabalho e saber que você tem um dinheiro para receber ele né não sei se é de carteira assinada não sei se é se é na diária mas você tá no empregado tendo o seu próprio negócio para receber um dinheiro é sempre bem-vindo né o que é o que é bom né galera é bom ter né que ajuda é é uma coisa que você precisa aí no dia a dia e outra coisa também é não é não é não ficar esperando né as coisas caírem do céu tipo você você joga na Mega Sena e acredita que um dia vai ganhar e joga no jogo do bicho nessas apostas e nem tudo é verdadeiro nem tudo é verídico nem tudo é é legal nesse mundo bom então galera não tem coisa mais satisfatória de que você a chegar no mercado e encontrar isso aqui ó compra comida para dentro de casa pão nosso cada dia então é isso galera não tem coisa mais satisfatória que você chegar em casa e encontrar isso né e a minha mensagem de hoje para vocês é o foco força fé determinação e persistência que um dia chega lá e um dia chegamos lá no nosso propósito e aí e aí e aí e aí e aí